A Secretaria de Defesa e Cidadania do município de Santos conta com um departamento de articulação. Através da utilização das soluções CLIC, esse departamento converge informações, por exemplo, sobre os alunos infrequentes do município, articulando esses dados entre várias instâncias, como a Secretaria de Educação, o Ministério Público ou mesmo o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Isso permite identificar, entender e acompanhar o que acontece com esse aluno infrequente e como reconduzi-lo ao ambiente escolar, garantindo cidadania e educação a todos. Aqui no departamento de articulação da Secretaria de Defesa e Cidadania, nós utilizamos o CLICVIEW na nossa ferramenta de BI, ou seja, é uma ferramenta que nós recebemos os dados das escolas públicas conveniadas, particulares do município de Santos, por volta de 100 unidades, e o BI, o CLICVIEW, trabalha essa informação. A ferramenta de BI, no nosso caso, nós temos a FICAI, que é a Ficha de Aluno Infrequente. E isso, junto às escolas públicas e privadas, permite que a gente tenha um controle maior em relação à questão da criança e do adolescente junto aos conselhos tutelares. E com essa ferramenta, ela nos propiciou que a gente possa, em tempo real, verificar as dificuldades e as ausências desses alunos durante esse período. Isso faz com que essa informação chegue de maneira mais rápida e a solução desse problema também, que isso não acontecia anteriormente, nós tínhamos uma informação, mas ela se alongava, e agora, com essa ferramenta, nos permite que, online, ou seja, tanto o Ministério Público, como a própria Secretaria de Educação, o próprio Conselho Municipal da Criança e Adolescente, possa identificar de imediato, com relação a essas fichas de alunos infrequentes, e, obviamente, a solução delas. Porque, a partir dessa informação, você tem a solução por bairro, você tem a solução por escola, você tem a solução por faixa etária. Então, você consegue compor isso em uma única ferramenta, esse acesso, essa informação e a resolução desse problema. Aqui, nós analisamos, na tela do computador, todos os conselhos. Por meio disso, nós sabemos quais dão a devolutiva para a escola, quais não estão dando a devolutiva. Sabemos, também, qual o aluno, especificamente o nome do aluno, por meio dos gráficos da ferramenta, gráfico de pizza, gráfico de barra, quantas ficais as fichas de comunicação esse aluno teve durante um período. Ele é uma ferramenta muito dinâmica, onde nós conseguimos analisar todos esses detalhes. Legenda Adriana Zanotto